Vale dos Salgados Vale dos Salgados, meu parceiro aqui, meu parceiro aqui do nosso Pilhando Geral fica ali na Avenida Silvio Ribeiro Aragão 234 no Parque Arariba, Zona Sul de São Paulo e você quer fazer a sua encomenda pro seu aniversário, pro seu casamento pro sua festa, pra sua noitada com a mulher, chama lá o Vale dos Salgados, o zap tá aí 1193 248991 meu, traz ali faz favor ali, corre ali o senhor já comeu vale dos Salgados ou o senhor está de regime obrigado mas Deus judiou muito, Deus achou que o cara era guerreiro e o cara é o Rambo olha esse aqui tá maravilhoso prova esse aqui aqui a gente come com a mão mesmo minha mais nova sobrinha de infância Vale dos Salgados eu agradeço em meu nome também vale convidados muito obrigado parceiraço né qualidade excelente só ligar lá 11932489911 e fazer a sua encomenda não vou mais embora